Então galera, aqui é os peixinhos que a gente vai soltar aqui na caixa hoje. Olha aí, já pegamos eles ali no aquário, já mostrei pra vocês a gente pegando. E esses aqui, na minha opinião, estavam já bem grandão já. Esse aqui não tem como mais os adultos aqui da caixa aqui, eles predarem, tá bom? Então eu vou trazer eles pra cá. Olha que coisa linda. E continuo assistindo os vídeos, que aí vocês vão ver todo o desenvolvimento deles. Aí ó, já vou soltar eles aqui, que eles estão na mesma temperatura. Eu medi ali, e agora eles vão ter 500 litros. Estão saindo de um aquário de 60 para 500. Aí ó, um por um. Aí algumas plantinhas ali também. Olha que coisa linda, galera. Esses vermelhinhos, espadinha sangue. Essas molinésia, que ela é prateada, ela tem uns pontinhos prateados muito lindos também. Aí tem uns lebistinhos também, ó. Os guppi. Que é daquela fêmea que eu mandei o vídeo aí pra vocês verem. Quando nasceu. Tem desde o dia do nascimento, exatamente no dia do nascimento. Esses peixinhos, olha o tamanho que eles estão, coisa linda. E tudo desenvolvendo assim, galera. Num aquário. Depois eu trouxe ele pra esse outro aquário maior aqui fora. Então galera, aqui é as plantinhas elódia, né. Que tem aqui na caixa, deixei plantado. Ali já joguei um pouquinho de ração. Olha pra você ver a festa que os peixinhos fazem, ó. Graças a Deus, estão com uma cor muito linda. Muito bonita. E aqui alguns alevinos já, ó. Olha eles aí. Esses aí, eu tenho que capturar eles. Olha que belezinha. Aí eu pego a redinha do lado aí. Vou tirando eles da caixa. Coloco lá no aquário. E assim eu tô mantendo essa criação. Tá, jóia? Então se você pretende criar, se você vai criar ou já tá criando. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Beleza? Deixe muita pergunta. E valeu! Tchau. Tchau. Tchau.